e é ações bem-vindo ao Play XT eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Rainer para você e vamos continuar aqui a nossa aventura né fornalha de segurança aqui embaixo é de segurança aqui embaixo absurdo salas mortíferas guardas especializadas fornalhas infernais sem nenhum meu rei tem controle sobre tudo isso olha mas não esquenta eu tô aqui para te ajudar Ah tá 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 tô relembrando o que eu fiz no episódio de ontem o level up demais o caralho o caraca é eu hein e falou que eu subi nível mas eu não ganhei nada não ganhei ponto nenhum cacete e não me ajudou em nada não pode falar né o que será tava que ele tinha mandado mas agora já não sei mais tem algo que você não conseguiu decifrar não somos tão diferentes no final das contas nós somos manipulados e qual será a sua história a sua vaca eu choque nele e é uma coisa que sempre fica meio que subentendida é a história do personagem né a gente não sabe quem ele é é de verdade e até na vez que eu joguei a primeira vez eu não entendi por nenhuma e agora que eu tô até prestando um pouco mais de atenção continuo sem entender nada o ops eu acho que você ativou o segundo defesa vou tentar redirecionar o sinal vou levar algum tempo então aguenta firme vou colocar o timer na sua interface me faça um favor não morre seguir o caralho e a morte pra cacete o que é isso a peixe vamos sugar sua alma prepare-se para sofrer a peixe rápidos imortais difícil de matar o carro está o cactere o caralho o caralho esse é o caralho o caralho 1x8, bora, bora, manda mais gente aí. Boa, 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 podia vir a outra aquela lá que eu tava usando hein, não, procurou a chá, é não é uma arma péssima, e outro hipertren, né, light speed Ele pendurado igual um pedaço de merda ali, é muito escroto, cara. Cara, qual o glitch ali em cima? Tem três gigs essa espada. Hum, gosto muito. Três e meio. Só mais um pouquinho eu subo dinheiro. Hum, arena. Hum. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso, cara? Nossa, tudo branco? Nível concluído. 12 minutos, 10, S. Corredores do terror. Centenas de máquinas mortais, milhares de pessoas praticamente mortas, dezenas de armadilhas letais, uma mente em dois corpos comandando tudo. Percebendo pra continuar. O que é isso? Beleza, agora a gente tá bem fundo. Fique de olho no sinal do seu irmão, mas tenha cuidado. Tudo nesse lugar maldito quer matar a gente. Falar os dedos. Falar os dedos que a gente é brabo. Help me, brother. O Tab não funcionou. A caixa aqui. Tá. Ok. Bom, a gente continua, mas isso vai ficar pro próximo episódio. Esse vídeo pode tá meio curto ainda, mas eu tô ligado que os níveis podem acabar deixando o vídeo grande demais, né? Então isso é meio problemático. E como eu tenho quase certeza que a gente tá na reta final, vai que, tipo, isso aqui é o último nível. Eu acho que não é, mas vai que é o último nível ou emenda com algum dos acontecimentos que ele leva pro último nível, né? Eu não vou arriscar, mas enfim. Por enquanto é isso. Dá like, se inscreve, se você gostou, compartilha ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL